Quem vê esse sorriso, nem imagina. Mas Pedrinho luta pela vida desde os seus primeiros momentos. No segundo dia que o Pedrinho nasceu, ele começou a passar mal. Nós observamos que ele foi ficando muito pálido e ele não aceitava a amamentação. Então foi chamado pediatra, que logo descobriu que ele realmente não estava bem. A criança foi diagnosticada com a síndrome do intestino curto. Ele perdeu todo o intestino delgado, quer dizer, ele não tem condições de receber alimentos por vioral. Para sobreviver, Pedrinho precisa de um transplante multivisceral urgente. A cirurgia é muito cara, ultrapassa a soma de um milhão de dólares e só é realizada nos Estados Unidos. O transplante de intestino de crianças não é feito no Brasil, porque não há condições, não há equipes preparadas para se fazer esse transplante no Brasil. Então deve ser feito, tem que ser feito no exterior. Para que ele sobreviva, ele tem que fazer uma cirurgia que não é feita aqui no Brasil, só se faz nos Estados Unidos e com um custo muito alto, porque a gente não tem condições de arcar. A família já entrou na justiça pedindo que a União custeie o tratamento. O Ministério da Saúde foge, não cumpre a sua obrigação, porque é prover o tratamento no exterior. É uma lástima, eu considero uma tristeza, uma lástima, que o Ministério da Saúde, o SUS e o Ministério da Saúde estão deixando abandonadas crianças no Brasil que precisam de transplante de intestino. Enquanto a decisão não sai, os pais da criança lançaram na internet uma campanha para arrecadar dinheiro. Nós começamos há mais ou menos cinco meses a campanha. Temos o site, temos o Facebook e o Instagram, né? Salve o Pedrinho. E algumas pessoas nos ajudaram com a campanha, estão nos ajudando, pessoas voluntárias. E assim, a gente busca arrecadar meios para que possam estar nos ajudando, ajudando o nosso bebê a irmos para Miami, nos Estados Unidos. Mesmo com tantas adversidades, a família não perde a fé e acredita em um futuro cheio de amor e felicidade ao lado do filho. Não é fácil, né? Já são quase nove meses de UTI, né? Numa capital. Nós deixamos nossa família, nossos amigos, nossa casa no interior. Mas a força que vem de Deus e o sorriso do Pedro. Nós temos muita fé de que nós vamos conseguir, de que a campanha, de que as pessoas vão cada vez mais nos ajudar para que a gente possa alcançar o alvo, né? Que é ver nosso bebê forte, ser transplantado para ser uma criança forte e saudável. E hoje nós estamos recebendo aqui os pais do Pedrinho. E para falar um pouco mais sobre a história dele, eu recebo Suede e Ivanilto. Muito bom dia, que bom. Enquanto a matéria estava passando, a gente já estava aqui batendo um papo, compartilhando um pouquinho dessa história e conhecendo mesmo mais a fundo. Eu queria que você compartilhasse, Suede. Eu acho que, né, para todos nós e as mulheres, a gente fica pensando, Eu não estou assim, desde quando o Pedrinho, o Pedrinho hoje ele está em casa, não está. E aí Suede falou que ele está no UTI, no hospital. E eu falei, mas desde quando o Pedrinho está lá? Conta para a gente, Suede. O Pedrinho veio, ele nasceu em Neonápolis, na Bahia. E desde o segundo dia de vida, ele encontra-se na UTI. E hoje ele tem 11 meses. Hoje 11 meses. Eu falei, Suede, como que é a sua vida? Como que você faz aí no dia a dia? Todos os dias você está ali no hospital. E aí, como que funciona para vocês? Ivanilto e Suede, conta para a gente um pouquinho. Bom, o Pedro, ele fica na UTI com acompanhamento. Certo. Durante a noite e parte do dia. Porque a Suede precisa estar cuidando do Hugo, né? Tem o Hugo, o irmãozinho do Pedro. De seis anos, né? De seis anos. Porque eu preciso trabalhar, né? Eu não tenho todo o tempo livre. Os dias que eu posso ver o Pedro são os fins de semana, né? Entendi. E eu vou para o hospital também, fim de semana. E aí a Suede, ela tem que se dividir, né? De manhã, ela cuida do Hugo. Do Hugo. Levo o Hugo para a escola e vou ficar com o Pedrinho. E aí você fica lá até o fim do dia? Até o fim do dia, uma parte da noite, né? É no possível, eu cuido dele, né? Porque tem alguns cuidados que eu não posso, né? São as enfermeiras e os médicos. Mas eu posso fazer algumas coisas. Trocas de fralda, muito carinho. Assisto com ele, leio para ele e converso muito com ele. Interessante. Para você, querido telespectador, entender essa realidade, né? Da gravidade da situação. Eu perguntava aqui para o Ivanilto, aqui, quando... Aqui no... Antes de entrar, sobre o que viria a ser a alimentação. Então, Ivanilto, conta para o pessoal de casa o que é a alimentação. Eu fiz essa pergunta. O que é a alimentação do Pedrinho? Ele vai te explicar agora como que é. Na verdade, o Pedrinho não tem alimentação. Ele tem uma nutrição chamada nutrição parenteral, que é por via venosa, né? E é o que mantém ele. Tem fotos até do Pedrinho ali. É o que mantém ele nutrido, né? Durante esse tempo que ele está na UTI. Ele nunca teve alimentação de forma alguma. Então, ele nunca... Só para o pessoal de casa entender. Ele nunca tomou nem água. Nem água ele pode tomar. Então, ele não sabe o que é ingerir um alimento pela boca. Ele não sabe o gosto de alimento. Ele não tem nada disso. Não, ele não sabe. Olha só. Então, como que a situação é séria, é grave, né? De uma situação que é raríssima, né? O que que se tem de número sobre isso? O suede, Ivanilto, sobre essa doença, essa síndrome que o Pedrinho tem, que é do intestino curto. Qual que é a incidência? Uma em um milhão? Nós não temos, assim, em números, não. A gente sabe de algum caso, né? Que a gente pesquisando na internet, a gente encontrou alguns casos. Mas, assim, a gente não sabe a quantidade, não. Segundo os médicos, é uma doença rara e muito grave, né? Gravíssima. E, para ele ter uma vida normal, ele precisa de um transplante, né? Que só se faz no exterior, no Brasil não faz. E, em pesquisa, a gente viu que a melhor taxa de sobrevida após o transplante é nos Estados Unidos, em Miami. Então, hoje, vocês dependem desses recursos para irem para Miami, aí a família vai toda, tem que estar lá, todo mundo com o Pedrinho, né? E a recuperação mínima é o quê? Depois da cirurgia, tudo correndo bem? Segundo os médicos, a recuperação, sendo 100%, são oito meses de recuperação após o transplante. Ou seja, e nesse período vocês teriam que estar morando lá? Estar morando. Por causa desse tratamento, dessa recuperação. Quando é que foi descoberto que o Pedrinho tinha síndrome do intestino curto? Isso foi no ventre ou foi depois que ele nasceu? Conta pra gente. Eu tive uma gestação saudável, né? Aparentemente saudável. E ele nasceu forte, né? Com 3,7 kg. Uau! Foi normal ou foi cesariana? Cesariana. Curiosidade de mulher. Ele nasceu maior que a mãe, né? Ele nasceu bem forte mesmo. Ele nasceu na segunda noite. Ahn. Né? E na terça ele começou a passar mal. Entendi. É. Deu uma parada respiratória e os médicos viram que ele não podia cuidar dele. Entendi. Né? Não tinha UTI neonatal. Certo. E aí procuraram as vagas. Né? O Pedrinho chegou aqui em Belo Horizonte na quarta pela manhã e só descobriram mesmo depois de abrir a barriguinha dele e ver que o intestino já estava necrosado, né? E aí, como é que funciona essa síndrome? E o que seria essa cirurgia pra fazer? Ó, é... Ele teve uma complicação devido a má formação. Certo. O intestino dele nasceu solto dentro do abdômen. Certo. E tosseu. Ele se tosseu e fechou o único vaso sanguíneo que ele tinha pra levar irrigação pro intestino. Entendi. Aí, é... Necrosou todo o intestino. Então, fez uma cirurgia, retirou o intestino. Ele hoje não tem intestino nenhum. E a única chance é fazer um transplante, que, né? Daí, depender de um doador pra fazer esse transplante. E, ô Ivanil, sobre depender de um doador. Lá, por exemplo, indo aos Estados Unidos, já há um banco, já há um cadastro. Outro depende mesmo é da, vamos dizer, da bênção de Deus. A gente não acredita em sorte. A gente acredita na bênção, na provisão de Deus, de alguém com características, compatível, pra poder fazer essa doação? Sim. Chegando lá, vai entrar em uma fila de espera. Quando constatar que ele tá apto a receber o transplante, né? Ele vai entrar numa fila de espera e a bênção de Deus é que vai prover o dia da cirurgia. Como diria a nossa amiga Carol, eu fico aqui pensando, aqui, e eu vejo tanta gente reclamando por que não mudou o seu telefone do 5 pro 6, do seu carro de 2013, do 2014 pra 2015. Gente ali descendo a língua no governo porque não estava no primeiro lote de restituição do imposto de renda. E a gente aqui vê uma família trazendo essa realidade, o sofrimento de um papai, de uma mamãe, que ali vê o seu filho lutar pela vida diariamente, vocês se sentem, às vezes, impotentes, né? Por exemplo, você tá lá, Suede, com mais regularidade, né, no hospital, você vê ali, você sabe assim, não posso fazer nada, não é verdade? Isso, o sofrimento, a angústia, ela é muito maior, não é? É verdade. Ele tem uma força, assim, muito grande. Ele ri muito, né? Ele passa uma força muito grande pra gente. Ele ri muito. Ele ri muito. Ele é uma criança feliz. Eu sorria. Sorria. Eu sou uma criança muito feliz. E conta pra gente, hoje, como que o Pedrinho está? O que vocês têm visto? É, porque ele tá assim, eu vejo aquele guerreiro lutando, enquanto Deus tá preparando as coisas pra que ele faça esse transplante. Mas, como que tem sido esse processo aí do Pedrinho? O Pedrinho, ele tá com o fígado muito sobrecarregado, por conta da parenteral, né? Certo. Possivelmente, o transplante não vai ser só do intestino, e sim, multivisceral, né? Certo. E quanto mais ele ficar na nutrição, mais risco ele tem. Você falou que ele teve até um aumento de peso, né? Ele tem, aos poucos. É muito difícil uma criança ganhar peso com a nutrição valenteral. Mas ele tem ganhado. E conta pra gente, você fala, quais são os cuidados que acontecem por isso, justamente, que ele fica no UTI? O que que, por exemplo, só os enfermeiros podem fazer cuidando ali do Pedrinho? Quando você tá lá, você falou que você troca a fralda. Quais os cuidados? Por que esse zelo, seja na questão do banho, o que que é perigoso? O que que é arriscado? Por isso que eles fazem? O Pedrinho, ele tem um catéter no peitinho dele, e o banho tem que ser com mais cuidado, né? Por conta do catéter, os remédios, aplicação dos remédios, nós não podemos fazer, tem que ser com muita higiene, luvas, máscaras. E só os enfermeiros, médicos, podem fazer esses cuidados aí. Suede, e quando, por exemplo, a gente já vê que ele vai se aproximando aí de um aninho, como que é o desenvolvimento motor dele, assim, o funcionamento, a questão cognitiva, a aprendizagem dele? Como que é? Tá sendo ali, a fala já tá ali se estabelecendo. Ela falou que já tem até dentinho nele. Pois é, já fala mamãe, papai, já chama o Hugo, como que é? Não, ele ainda não fala, mas ele ri muito, ele acompanha, ele ouve a gente falar, brincar com ele, ele ri, né? A mente dele, graças a Deus, é perfeita. Tá indo bem. Tá indo bem, ele desenvolve bem, já tá virando de bolso. Ah, meu Deus. Apesar de ficar no leito muito tempo, ele já consegue virar de bolso. Porque ele fica a 30 graus, ele não pode ficar deitadinho reto, né? Entendo. Mas, às vezes, a gente coloca, a terapeuta ocupacional tem esse trabalho de cuidar, de ajudar, mover as perninhas, os pescocinhos. Você, como mamãe, pode ficar segurando ele no colo? Posso, sim. Pode. Ele dorme no meu colo, fica no colo. Tem um bumbuzinho que a gente coloca ele sentadinho, né? Pra não ficar só deitadinho. Entendi. É um estímulo também pros demais órgãos, até de respiração também, né? Pra ele é importante, né? Isso, ele fica monitorado, né? O sensorzinho, tem um cateter, né? Tudo pra poder acompanhar, pra ver como é que ele tá, os batimentos. E a gente sempre por perto. Ela sempre me ajudando a colocar no colo, a colocar no leito, né? Por causa dos cuidados. O cateter é muito precioso pra ele, por conta da nutrição, né? Entendi. E o Hugo? Como que o Hugo lida com toda essa situação também? Porque ele também é uma criança, né? E vendo ali o seu irmãozinho, como é que vocês conseguem fazer? Porque você falou que esse final de semana, ele fez 11 meses, né? Foi ontem. Foi ontem. E aí ontem tava o papai, a mamãe e o Hugo, todos lá. Conta pra gente como que é essa relação do Hugo, como que ele tem lidado com isso? No início, ele queria muito levar o irmão pra casa, né? Ele não aceitava, ele chegava a chorar na hora de ir embora da UTI. Mas a gente conversa muito com ele, né? As psicólogas nos orientam a conversar direitinho com ele. E hoje ele aceita um pouco melhor, né? No possível, a gente põe o Pedro no colo dele. Entendi. Ele tem autorização pra ir lá, pra visitar o irmão? Sim, ele vai, sempre que possível. A gente não leva muito, por ser também criança e UTI, né? Até a exposição. É, mas no possível a gente leva sim, pra ter o contato, pôr no colo, conversa com o irmãozinho. Eles riem muito, juntos. Agora, gente, falando aí, estendendo um pouquinho desse drama de vocês aí, pro pessoal de casa saber, né? A realidade. Vocês vieram do interior da Bahia pra BH. Aqui vocês estão onde? Com quem? Quem tem dado esse suporte a vocês? Enquanto homem, mulher, marido, esposa, os filhos. Como que é? Vocês estão aqui em Belo Horizonte, em algum lugar, na casa de alguém? Nos dois primeiros meses, nós ficamos na casa da sobrinha do Ivanilto, né? Do meu esposo. E ela nos ajudou muito, né? Com relação ao hospital, nos ensinar os caminhos, né? Percorrer aí. E agora a gente alugou uma casa. Entendi. Um espaço pra vocês, né? Um espaço, porque a gente tem o Hugo também, né? É verdade. Família grande. Então a gente alugou e ele trabalha, né? E eu fico por conta das crianças. Você tá trabalhando, Ivanilto, aqui em Belo Horizonte, né? Já você disse aí que tá trabalhando. Sim. Sem entrar em muitos detalhes, como que tá a relação despesas e receitas aí na sua casa também? Vocês aí, tá dando pra suprir bem ou não? Também necessita desse cuidado, dessa ajuda? Ó, nós temos recebido ajuda de várias pessoas. Tá, a gente... Quer dizer, ela disse aí que tem um aluguel também. Nem sempre é fácil pagar, né? Honrar ali. Mas a gente, graças a Deus, tem conseguido, né? Cumprir todos os compromissos com a ajuda de alguém. Hoje o seu salário é pra fazer as despesas ou você ainda consegue tirar alguma coisinha pra ajudar nesse montante aí do transplante do Pedrinho? É, sempre que a gente pode, a gente deposita também na conta dele. Quando sobra alguma coisa, a gente deposita na conta dele. Então, há essa necessidade também do sustento diário de vocês também, por hora, né? É, sim. A gente, quando chegou aqui, a gente encontrou apoio de muita gente, né? Pessoas doam fralda pra ele no hospital. Pessoas já doaram cesta básica pra gente. Né? Teve o hospital onde o Pedro nasceu, lá de Onapos. Eles mandaram o valor de três aluguel pra gente. Né? Se manter aqui. E assim vai. Com a bênção de Deus e a ajuda dos irmãos. Eu tô vendo aqui essa camisa do Cruzeiro. Explica pra gente o que que significa essa camisa. Tem várias assinaturas. Conta pra gente, querida. Essa camisa é uma camisa que nós recebemos de uma voluntária que nos ajuda. Certo. E ela nos doou essa camisa, toda autografada. Daí nós estamos fazendo uma rifa, né? Pra arrecadar valores pra campanha. E aí, quem quiser ali, é só ligar nesse número, né? 8757-7411, né? Isso. 8757-7411. Aqui, a camisa do Cruzeiro Oficial autografada. Então, você aí pode entrar em contato com esse número. 8757-7411. Saber como... São muitos autógrafos, né? Comprar aí essas rifas. Aí fica o apelo pra você, empresário, que nos assiste. Será que não é hora de ali repartir um pouquinho daquilo que você tem abençoado? Eu sei que a maré não tá pra peixe. Mas a gente sabe que é mais bem-aventurado. É dar do que receber. Então, entre em contato aí com essa família. Você pode, você querido pastor que nos assiste aí, pastorzão de igreja. É hora de você mobilizar aí toda a sua comunidade pra essa campanha. Salve o Pedrinho. Pode acessar ali o Facebook. Facebook.com.br salve o Pedrinho. Tá no Twitter, no Instagram também? Instagram, arroba salve o Pedrinho. Arroba salve o Pedrinho. Olha que criança linda. As bochechas, gente. Coisa mais gostosa do planeta. Então, nós precisamos ajudar essa família aí. Manter essa chama de esperança viva aí pra salvar o Pedrinho. Isso ainda a gente pode pensar assim. Não que coloquemos a nossa fé de lado, né? Daquilo que Deus pode fazer. Mas isso hoje nós homens podemos fazer. Então, colabore aí entrando em contato aí com o Salve o Pedrinho. Saiba como você pode ajudar. Você empresário, você pastor, você profissional liberal. Você, eu falei do imposto de renda. Recebeu a restituição do imposto de renda. De repente, você quer gastar isso, comprar coisas sem utilidade. Entra em contato. Destine aí a sua renda aí pra ajudar essa família. Porque o custo é muito alto. Pra gente que tá aqui do lado de fora, Ivanilto e Suede. Na hora que nós ouvimos o valor, não sei nem se eu posso falar aqui o valor, mas é um negócio assim, altíssimo. Eu posso falar aqui o valor? De quanto que é? Sim, pode falar. Gente, atenção, abre aqui pra mim. Sabe quanto que eles precisam pra salvar a vida do Pedrinho? Um milhão de reais. Um milhão de dólares. Aí um milhão de reais, você multiplica aí por três. Três milhões de reais. Gente, então é uma vida. É esse favor, é a esperança. Aqui é o filho caçula dessa família. Então é a hora de você, querido telespectador que nos assiste aí do Brasil e do mundo. É verdade. Participar, né, Carol? Com certeza, é uma oportunidade que a gente tem de servir. E eu vejo que é um momento de reunir grupos, reunir pessoas pra um objetivo comum. Então quando o povo se une, as coisas acontecem. Pode ser difícil. Ah, é um milhão de dólares. E aquilo pode dar um aperto, mas os planos de Deus, eles não são frustrados. Verdade. E Deus inclina corações. Eu quero agradecer as pessoas que já têm nos ajudado, os voluntários. Não posso citar nomes, que são muitos, graças a Deus, né, que têm nos ajudado. E são muitas palavras de apoio, de carinho, né, e que nos fortalece pra vencer as batalhas do dia a dia. Eu acho que a gente podia terminar orando por vocês. Podemos? Podemos. Por vocês, pelo Pedrinho, pra que o Senhor venha, está movendo pela sua vida também, pra que o seu coração se incline por essa causa. Que vale a pena. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Em especial, colocamos aqui, Pai, a vida do Pedrinho, Deus, a vida da sua mãe, Deus, da Suede, do Ivanilto. Deus, abençoamos a vida deles. Com a benção do Senhor, aquela que enriquece, não é acrescentadoras. Deus, nós cremos no agir do Senhor. Nós cremos no mover do Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode tocar onde homem nenhum pode tocar, mas ali. O Senhor pode trazer aquilo que é necessário pras nossas vidas. Nós oramos clamando a Ti, Espírito Santo de Deus. Fortalece os Teus filhos, fortalece essa família, fortalece essa casa. Nós oramos agora pelo Pedrinho ali, Senhor. Amém, Senhor. Ali, naquela UTI. Nós sabemos que o Senhor está lá. Que o Senhor é onipresente. E o Senhor está aqui ministrando o coração dos pais dele. E está ali também naquele leito. Amém. Ministrando ao coração do Pedrinho, ministrando aos órgãos do Pedrinho, ministrando nas emoções do Pedrinho. Nós te abençoamos, Pedrinho. Te abençoamos. Nós ministramos a saúde do Senhor na sua vida. Nós ministramos o milagre de Deus na sua vida. Seja um milagre no seu físico, seja um milagre do dinheiro. Nós sabemos que para Deus não há limites para Ele agir. E que o Senhor venha tocar no seu coração, que está nos assistindo agora. Para que você participe disso. Participe deste milagre. Deus vai usar você para que um grande milagre aconteça. Então, haja no sobrenatural. Não haja dentro das suas condições. Não haja dentro do seu natural. Pai, mas deixe Deus usar a sua vida para ser um instrumento de bênção. Na vida do Pedrinho, na vida do Hugo, na vida dos seus pais também. Em nome de Jesus é a nossa oração. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que nós oramos. Amém. Nessa manhã, crendo nisso, né, Serginho? Amém. Amém. Então, fica aí para você, novamente, querido telespectador, essa oportunidade de fazer o bem a essa família, de investir aí aquilo que você pode investir do mínimo ao máximo, né, empresários, grandes empresários. Você sabe de alguém que às vezes quer. Por exemplo, lá na igreja tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero abençoar. Como eu faço? Então, às vezes, você também conhece alguém que quer abençoar. Pode ir a uma das destinações mais lindas que pode ter, acessar aí o Facebook, salve o Pedrinho, e também através da rifa. Para quem você sabe, conhece aí, que é cruzeirense, pode participar dessa rifa aí, ó. O telefone vai ser colocado na tela para você, dessa camisa oficial do Cruzeiro, autografada pelos seus jogadores. 8757-7411. Vamos abençoar e vamos salvar o Pedrinho. Imagina, daqui a algum tempo, daqui a um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, o Pedrinho vindo aqui e zoando o barraco aqui. Zoando o nosso de tudo um pouco, né, Carol? Nós queremos. Deixar aqui com você, Ivanil. Nós queremos. Agradecidos. Nós queremos agradecer vocês. Deus abençoe grandemente. Queria só falar também que sempre há leilão de algum objeto doado no Instagram ou no Face. Ontem mesmo tivemos um leilão no Instagram, de uma camisa de um outro clube, né? Um clube de fora, do Inter de Milão. Mas que sempre está tendo alguma coisa. As pessoas acompanharem o Instagram ou Face, né, para na hora que quiser ofertar algum lance, também vai nos ajudar bastante. Obrigada. Deus continue abençando vocês. Amém. Eu agradeço a vocês dois pela oportunidade de estar aqui, de estar contando a história do Caçula Pedrinho e receber essa oração, a bênção de vocês, né? Muito importante. Agradecemos de todo o que você tem. Obrigada, querida. Nós que agradecemos o recado para o Pedrinho. O programa está de portas abertas para você, naquilo que vocês precisarem. E um recado para o Pedrinho. Pedrinho, estamos juntos e misturados. É isso aí. Hashtag Saulo Pedrinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.